Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Universidade do Bitcoin e hoje vamos falar sobre depressão no mercado de trading. Exatamente, é isso mesmo que você ouviu, depressão. Será que você pode estar passando por isso? Será que você está com alguns sintomas, talvez, que possa estar dando ou entender que você pode entrar numa depressão? Fica comigo até o final desse vídeo para que você entenda e você possa, de repente, procurar uma ajuda. Por que não? Vamos falar de um assunto bem importante que é a questão da depressão. A depressão, muitas vezes, a gente ouve as pessoas falando que é frescura, que não tem nada de mais. A gente vê isso, inclusive, em outras áreas. A gente vê também alguns sintomas da depressão que, às vezes, não necessariamente a pessoa está endividada ou ela está passando por dificuldades num relacionamento ou está numa vida ruim. A gente vê, às vezes, pessoas que financeiramente estão bem, estão com a família estruturada, são famosas, são artistas. Por exemplo, esses dias aí, a gente viu um artista conhecido, não vou citar nome, mas uma pessoa do ramo humorista, humorístico, que estava numa possível depressão e falou que ia ficar um tempo fora das mídias para poder se dar o tempo para ele. Então, depressão é uma doença e é muito importante, às vezes, você procurar profissionais para poder te ajudar. E existem vários níveis. Eu não vou falar dos níveis aprofundados, até porque eu não sou um profissional da saúde, não sou especialista nessa área, mas por eu ter o conhecimento voltado a mindset, voltado a coaching, a reprogramação mental e por eu ter a minha terapeuta, a minha psicóloga, que me ajuda muito, e por já ter passado por fases de depressão, depressão no nível inicial, não foi uma depressão forte, uma depressão profunda, mas foi um nível inicial de depressão, eu posso te dizer alguns sintomas aí para você cuidar. Então, assim, você que tem operado no mercado, que está operando no trading, eu vou te dar alguns sintomas, eu fiz uma colinha aqui para eu poder me lembrar, eu vou te dar alguns sintomas para você entender se realmente você pode estar tendo um princípio de depressão. Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre a questão do sono, como é que está o teu sono? Você está tendo insônia, você não consegue dormir mais, e aí você acorda muito tarde, e aí durante o dia você está muito cansado, você tem vontade de continuar dormindo, não tem vontade de levantar da cama, isso pode ser um sintoma. Um outro sintoma é a questão da alimentação, você vem se alimentando muito mal, você não tem mais fome, você come fora de horário, então juntando com o seu sono, isso acaba prejudicando a sua alimentação, é um outro sintoma. Um outro sintoma também é a questão do humor, como é que está o teu humor? Você tem andado mal-humorado, impaciente, e automaticamente isso pode estar influenciando também no seu relacionamento, às vezes o seu relacionamento amoroso já não está indo bem, você não tem mais apetite sexual, você não tem mais paciência para poder estar ao lado da sua esposa, você não tem mais ânimo para estar brincando com seus filhos, isso também pode ser um sintoma. Um outro sintoma é a questão do equilíbrio emocional, como é que está o seu equilíbrio emocional nas operações? Então, automaticamente, quando você começa a ter dificuldade com sono, alimentação ruim, seu humor muito complicado, muito afetado, relacionamento indo por água abaixo, e aí você vai para uma operação, você está operando com uma mão que às vezes não é a ideal, e aí você opera alavancado, aí você não consegue fazer gerenciamento de risco, você tem dificuldade de aceitar as perdas, você não utiliza stop, aí você termina a sua operação, você chora, você fica chateado, você não consegue se perdoar, e aí vira um ciclo cíclico, você não consegue dormir, você não consegue se alimentar, você fica mal-humorado, isso prejudica os seus relacionamentos, e automaticamente prejudica as suas operações. Isso vai virando um ciclo cíclico, e você não consegue sair desse ciclo de perdas. Então, se você está passando por isso, ou está passando por um desses sintomas, o ideal é que você fique um tempo sem operar, fica alguns dias sem operar. De repente, procurar ajuda de alguém, se você tiver um mentor, um professor procurar ajuda. A gente está aqui nas lives de segunda a quinta, de 9h10 até as 10h10, 10h30, então você pode pedir uma ajuda, participar das nossas lives, fala do que você está passando, eu posso te dar algumas dicas, alguns conselhos. É evidente que dependendo do nível que você esteja hoje, talvez algumas dicas que eu vou te dar, algumas técnicas que eu vou passar, alguns exercícios que eu vou passar podem te ajudar a superar isso, mas de repente, se estiver em um nível mais aprofundado, você vai ter que procurar um profissional da saúde, um psicólogo, ou até um psiquiatra, dependendo do teu nível que você esteja, de depressão. Isso é uma coisa muito séria, por isso que eu procurei gravar esse vídeo, até a minha afeição está diferente, não é um tema para falar sorrindo, alegre, feliz, eu estou sempre sorrindo, sempre alegre, é um tema que eu estou mais sério para gravar, até porque é um tema muito sério, eu sei que isso influencia muito na vida de muita gente, e muita gente hoje vende curso, muita gente vende sucesso, muita gente vende o trading, viver do trading, e não cuida com essa importância, essa fase de importância da jornada do aprendizado, que alguns traders podem entrar em um nível inicial de depressão, e se não tiver a ajuda de um profissional, ele pode não só perder dinheiro, mas também perder outras coisas na sua vida. Então, eu que tenho uma preocupação muito grande com você, que está aí do outro lado, que está me assistindo, e sou especialista em reprogramação mental, especialista em mindset, e eu já passei por essas coisas que eu estou falando aqui, eu tenho uma responsabilidade muito grande de trazer esse assunto, esse assunto que é polêmico, e poucas pessoas falam sobre isso, nunca vi nenhum trader aqui no Brasil falar sobre isso, se tiver, depois vocês até falam aqui no comentário, mas até hoje nunca vi, mas é um assunto importante que vale a pena eu passar para vocês. Então, o ideal, se você estiver passando por um desses sintomas, é você procurar uma ajuda. Pode ser através de mim, através das minhas lives, se você é aluno do Bitcoin Trader, de repente me chamar no PV e falar, se você não quiser falar no grupo do Platinum, e se você não é aluno, você vai assistir aqui as minhas lives e vai procurar ajuda. E dependendo do nível, dependendo de como você esteja, você vai ter que procurar um profissional. E o ideal é você ficar um tempo sem operar. Ficar um tempo sem operar, não queira resolver a sua vida numa operação, não queira recuperar o prejuízo numa semana ou num mês, isso aí você vai recuperar com o tempo. E uma coisa que eu aprendi legal esses dias foi que não existe recuperar dinheiro do mercado, existe fazer dinheiro novo. Então, o que você perdeu, já perdeu, não volta mais. Então, você tem que pensar em fazer dinheiro novo. Então, se atenta a essas dicas aí, a essas coisas que eu falei aqui, esses sintomas, porque se você tiver esse sintoma, não haja como isso fosse algo natural. Não adianta você achar que talvez isso é uma frescura da sua parte. Não, não é uma frescura. O mercado financeiro influencia muito no mindset, influencia muito no emocional. Eu vejo pessoas, às vezes, caindo numa depressão, pessoas se prejudicando. Eu já atendi muitas pessoas no coaching que tiveram problemas de relacionamento, problemas referentes à família, ao humor, por causa de perdas no mercado financeiro. Eu sei do que eu estou falando. Por isso, eu estou tendo todo esse cuidado para falar aqui com você sobre esse assunto. E se você estiver passando por isso, é importantíssimo que você agora, nesse momento, você tome consciência disso e saiba que você precisa de ajuda. E não é porque você vai procurar ajuda que você é menos ou mais do que ninguém. Você não procura um psicólogo, você não procura um profissional da saúde só porque você está maluco. Não é nada disso. Isso é preconceito. Isso é crença limitante. Você pode procurar um profissional da saúde para te ajudar a sair dessa jornada. E depois, com o tempo, é claro, você performar melhor. Procure, é claro, uma dica que eu dou. Procure profissionais que possam trabalhar sem medicamentos. Então, quanto antes você procurar ajuda, melhor, porque você não vai precisar tomar medicamentos. Eu não sou muito favorável a medicamentos. Então, existem outras maneiras de você tratar sem usar medicamentos. Então, quanto mais tempo demorar, pior fica. Aí você vai ter que usar medicamentos. Não tem como. Então, procure esse profissional. Procure ajuda. E saiba que é uma jornada do aprendizado. Lá na frente, você vai passar por isso. E você vai olhar para trás. Vai me dar graças a Deus por isso. E você vai poder ajudar outras pessoas também que estão passando por isso. Então, essa é a minha responsabilidade aqui com você. Eu tenho procurado, pelo menos uma vez por semana, trazer vídeos educativos. É um pouco mais prolongado, mas são assuntos em temas bem importantes. Eu espero que você pegue esse conteúdo, aplique na sua vida e também possa compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Porque, com certeza, talvez para você não vai servir, mas para outra pessoa possa servir. Então, me ajuda a levar esse conhecimento, porque isso é um assunto muito importante, tá? A questão da depressão no mercado de trading, tá bom? Obrigado, gratidão e a gente se fala aí nos próximos vídeos. Até mais!